O que é isso aí, meu irmão? A gente tem que tentar, então. Oi, pessoal. No último vídeo, nós conhecemos um pouquinho mais sobre o Marquinhos. Agora é a vez de apresentar o nosso primeiro estagiário. E o entrevistado de hoje é... Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Oi, Lucas. Conta pra gente quando você entrou aqui no NextJour. Então, eu entrei na penúltima seleção no mês de agosto. É, foi isso. E você vem desenvolvendo o que aqui? Então, desde que eu entrei, eu estou responsável por cuidar das redes sociais da UPF. Então, Twitter, Instagram e Facebook da UPF. A gente responde as dúvidas dos alunos que falam através de mensagens. E também as postagens que a gente fala diariamente. E o que que tu tá produzindo no momento? Então, desde o final de dezembro, a gente tá produzindo... Eu e o Juliano, a gente tá produzindo... Música 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 Então, todos os desafios da amamentação, os mitos, as verdades, as doenças, a importância da amamentação. Nesta semana vai sair a terceira parte do especial. O João conversou com uma pediatra, com uma psicóloga, pra ver o ponto de lista da pediatria e da psicologia. Qual a importância da amamentação. Certo. E por que jornalismo, Lucas? Bom, jornalismo sempre foi o meu desejo, a minha vontade, sempre disse que eu queria ser jornalista. E não tinha em mente uma outra opção. Eu fiz o vestibular, passei, me dei de cara, porque eu gosto de contar histórias. Eu acho que jornalismo, de certa forma, é isso aí. Pra as ruas contar histórias, voltar, montar a matéria e formar, então... E ver as pessoas ficarem felizes por ver aquilo e adquirirem conhecimento através daquilo que você produzir. Então, acho que essa é a importância do jornalismo. Produzir conteúdo e qualidade, sempre. Perfeito. Obrigada, Lucas. Até mais.